É por esta estrada, a ES482 em Cachoeiro de Itapemirim, que passa parte da riqueza da região sul do estado. Também é bastante usada pela população. Para melhorar as condições da via e dar mais segurança para quem trafega por aqui, as obras de reabilitação da rodovia foram retomadas. O governador Paulo Artung, acompanhado de autoridades, assinou a ordem de serviço. Serão investidos mais de 50 milhões de reais. O trecho que está sendo reformado vai de Cachoeiro de Itapemirim ao distrito de Coutinho. As cidades vizinhas Jerônimo Monteiro, Alegre e Guaçuí também serão beneficiadas. As obras começam hoje e elas devem se encerrar daqui a 18 meses no cronograma muito realista que o departamento de estradas de rodagem fez. Então em setembro do ano que vem nós vamos dar com essa obra concluída. Serão 11 quilômetros de rodovia duplicada. Além de calçada, o trecho vai contar com ciclovia, passarela e também um viaduto. Uma obra grandiosa como essa pretende ser um vetor de desenvolvimento daqui da região. No trecho do município de Cachoeiro nós temos muito processo de desenvolvimento, muitas empresas se instalando. Então acho que isso valoriza, isso atrai novos investimentos no setor de rocha e diversifica também com outros segmentos comerciais e industriais. Com certeza vai trazer valor a Cachoeiro e a nossa região. É uma obra que vai gerar empregos aqui na região. A empresa contratada pelo governo vai contratar trabalhadores aqui da região. Por aqui passa o sul do Espírito Santo. Por aqui passam mineiros. Isso aqui é uma conexão com o nosso estado vizinho e Minas Gerais. Então, quer dizer, é muito importante. Vai embelezar, vai dar segurança para todos que vão trafegar. E ao mesmo tempo vai embelezar essa chegada sul do nosso querido município de Cachoeiro e Itapemirim. Tchau. 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 Tchau.